Pensando bem Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Veio de calor Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? E tô aí Eu nunca te caí E a boca pois estava aqui Quando ele se me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que te dei E te confiei Mas hoje eu errei Sou ingrata Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí A boca pois estava aqui Quando ele se me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que te dei E te confiei Mas hoje eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora